Oi meus amores, sou a Jéssica Dias do blog Cantim Kawaii Show Games. O vídeo de hoje é minha vida no T-Sims 1. Vou mostrar minha casa, família e bichos de estimações. A minha família do T-Sims 1 não é igual ao do T-Sims 2. Ou seja, nessa versão do T-Sims, a minha família é menor. A família é composta por mim e Jéssica, meu marido Takashi, meus filhos gêmeos Serena Mayumi e Pierre Takashi, meus gatos, precioso e preciosa. Ah, e tem os animais de estimações do Takashi, que são a gata Mel e o cachorro Midu. Lembrando que a minha casa não está disponível para download, ou seja, é de uso exclusivo da criadora. Sejam bem-vindos à minha casa no T-Sims 1. Tentei deixar o mais parecido possível com a minha casa do T-Sims 2. Espero que vocês gostem. Tentei deixar o mais parecido com a minha casa do T-Sims 2. Tentei deixar o mais parecido com a minha casa do T-Sims 2. Tentei deixar o mais parecido com a minha casa do T-Sims 2. Levin' all in all I mind Even the follow-up All the lucky lesson Even the all I mind Elevada full-time tea La mandin' all I get For a massive time Elevada full-time And I'm uneven now Follow time I love one If you don't need my tail All the way Heed for life Go by the beat Go by the penis owner Run gonna be Come on I love Come on I see my day Hey come on I see my soul I'll recommend Come on I love you Como vocês devem ter percebido Os Sims, a câmera e as idades Que são crianças e adultos Do T-Sims 1 é diferente das outras versões do T-Sims Por esse motivo os meus filhos gêmeos Serena Mayumi e Pierre Kakashi Dessa versão são crianças Lembrando que em outras versões do T-Sims a minha família e Lottes Tento fazer o mais possível parecido com o do T-Sims 2 Mas com a família menor Sendo 4 Sims e 4 animais estimações Para quem não viu ainda tem minha vida no T-Sims 2 Deixarei o link na descrição do vídeo Em breve também estarei trazendo minha vida no T-Sims 3 e T-Sims 4 No T-Sims 2 é diferente da minha família Pois são 7 Sims e 6 animais estimações No T-Sims 2 é a versão que mais sei coisas e fazer Algo como conteúdos personalizados E jogabilidade Sem esquecer que os vídeos são feitos no T-Sims 2 Ah, na descrição do vídeo deixarei uma playlist da minha vida em outros games E esse vídeo já estará incluído Um grande beijo a cada um de vocês E até o próximo vídeo Bye, bye